O esporte já tem contratações acertadas, contratações concretas, perto de ser oficializadas pelo menos, ou negociações que estão, claro, que se submetendo ali a passos para se concretizar. Guilherme Falcão em mais uma entrevista falou que podem ficar tranquilos os torcedores do esporte, palavras dele. O esporte está sim no mercado, tem pessoas que estão trabalhando, ele disse que o esporte permanece 365 dias, o ano todo, disse ele, dentro do mercado, e que sim, vai reforçar o elenco. Ou seja, posição que tem na mente a diretoria do esporte para reforçar, volante, atacante, laterais. Só que uma lateral, que é lateral esquerda, vai ser, como é que a gente pode dizer assim, até onde a diretoria do esporte, ela conta, vai ser o Igor Kariush, que vai chegar para agregar. Na lateral direita, o esporte pretende contratar, tá certo? Eu vi, pelo que o Guilherme Falcão acaba de falar em matéria. Lateral direito, obviamente, que o esporte tem interesse, até porque quer suprir, repor a saída. E quem falou, não só foi o Guilherme Falcão, não. Semana passada, o João Marcelo Barros, também outro integrante do Comitê Gestor do Esporte, que são três, Rafael, João Marcelo e o Guilherme Falcão, ele já tinha dito que o esporte já estava olhando, sim, para o mercado, para repor. E tem que repor a altura. Muita gente está colocando o nome de Zeca aí. Acabou de sair do Vitória, subiu, foi campeão com o Vitória da Série B do ano passado. Recindo com o Vitória agora há pouco, uns desgastes lá. Apesar de não estar, estava oscilando, mas não era o principal culpado. Não é, ah, saiu porque estava jogando muito mal, não estava rendendo. Não é isso. Saiu lá em comum acordo, recebeu o contrato, está livre do mercado aí. E tem o clube da Série B, obviamente, de olho do futebol de Zeca aqui. É um cara que acho que está ali nos seus 30 anos. Eu tenho a impressão que ele tinha 28, um pouco de 29. Não sei se passa disso. Mas muita gente, muitos torcedores do esporte já estão ligados. Opa, quem sabe não? Por que não? Que não sei o quê. Fica aquele negócio, né? Não sei se o esporte está de olho em Zeca, tá? Não tenho nenhuma informação em relação a isso. Era um bom nome? Cara, eu não sei. Eu não sei se seria um bom nome, mas eu acho que para a Série B, pelo que o esporte disputa, pelo estilo de jogo de Mariano Sousa, aí quem tem que ver é o próprio técnico, a comissão técnica, a diretoria que trabalha, né? Obviamente. E os três scouts, vamos dizer assim, scouts online, que estão ali vendo jogos todos os dias, que são contratados pelo clube, recebem a remuneração do clube para fazer esse trabalho aí, para evidenciar destaques, jogadores que o esporte pode ir lá e pode contratar, sabendo que tem uma porcentagem de dar muito certo. Ou seja, o Guilherme Falcão disse que era para ficar tranquilo. Vamos ficar tranquilo. Tu fica tranquilo, ouvindo a diretoria do esporte falar. É complicado, né? O cara fica tranquilo. A gente tentou ficar tranquilo em 22 e 23. E terminou o ano. Olha como a gente terminou o ano. Irmão. Na bola de Deus, pô. Ficar tranquilo até segunda ordem. Certo? Tem mais de um mês, um mês e meio para abrir a janela. Dia 10 de julho. 10 de julho. É um mês, aproximadamente, um mês e cinco dias para abrir. Hoje é cinco, né? Pronto. Um mês e cinco dias para abrir. Não quer dizer que você não possa negociar e só vai poder negociar no dia 10 de julho. Não. Dia 10 de julho abre para se o jogador tiver tudo certinho, ser inscrito, oficializado no site da CBF e já poder jogar no dia 11. A janela reabre dia 10 de julho e fecha dia 2 de setembro. É quase dois meses de janela. Muito mais esticada do que qualquer outra da história. Não é possível que o esporte... Eu até brinquei, né? Não é possível que o esporte vai deixar para contratar dia 30 de agosto. Pelo amor de Deus. O esporte clube... Ajuda firma. Pelo amor de Deus. E na minha opinião, o esporte precisa de um lateral direito, um volante, um zagueiro e um ponta. Para mim são quatro, quatro posições que o esporte precisa. Eu repito, lateral direito, um zagueiro, um volante e um ponta. Para mim são quatro a cinco. Talvez, 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 o esporte vá ali e encontre um meio mais versátil. O centroavante, eu acredito que Zé Roberto e Gustavo Coutinho não estão com a bexiga, não. Que parem de jogar. Não é possível que de uma hora para a outra não rendam mais. Gustavo Coutinho não está rendendo, né? Mas, ainda assim, o último gol marcado pelo esporte nessas duas últimas partidas foi dele com o pato de Zé Roberto. Então, assim, eu acho que para a Série B eles aguentam a bronca. Agora tem que aumentar um pouco mais a qualidade e as opções do banco de reservas para Mariano Sulso. Porque eu vou dizer uma coisa a você. Você é para o jogo contra o Goiás. Não estou eximindo ele de culpa. Mas, olhar para o banco do Tevino e Faria, Pablo Diego, Fabinho, pelo amor de Deus, isso é um pecado. Isso é um castigo para qualquer ser humano, com todo respeito aos profissionais. Mas não era para estar no esporte. Pablo Diego não é jogador de esporte. Fabinho, sim foi, não é mais. Quem mais? O Vini Faria aposta que o esporte achou que seria... Bom, se essa aposta que eu acredito que Vini Faria veio do mapeamento de mercado, desculpa aí. Desculpa aí. Aí foi um errozinho grotescozinho. Porque é muito melhor investir num mínimo da base. Um mínimo que vai subir aí, que vai ter oportunidades gradativamente, como o Vini Faria está tendo. Do que pagar salário. Eu sei que não é tão grande assim, mas, porra, já ajudaria para ser uma outra contratação. E o esporte tem que se antenar a isso. É todo ano erros, sabe? Erros básicos. Quando o esporte consulta a matéria, o esporte tem interesse no atacante Pablo Diego. A torcida já caiu em cima. Aí o esporte vai lá em trás. Entendeu? Não, porque aposta. Aposta pra quê, porra? O cara não sabe correr. O cara não sabe tocar uma bola. O cara não sabe driblar ninguém. E assim, na Ponte Preta, até que ele fazia uma gracinha. No esporte, nem força pra fazer uma graça, ele faz, porra. E se ele faz, é porque a ruindade é muito grande. Mas assim, da agonia. Muitas vezes você fica... Eu fico mesmo aqui agoniado quando eu vejo o Pablo Diego. Eu sei que ele quer fazer alguma coisa, mas ele não consegue de jeito nenhum. E isso atrapalha ele, porque a torcida não vai ficar com paciência assim. E eu também concordo. Eu concordo. O cara, o esporte é uma má fase. Aí entra Pablo Diego contra o Paysandu, precisando da vitória. Vai driblar, driblar pra fora. Chuta, não sei aonde. Aí, não. Pabudão, meu filho. Não, ele jogador profissional. Ele tem que ser cobrado. Ele, mais do que ninguém, tem que ser cobrado. Porque ele já passou por inúmeros clubes aí, foi revelado pelo Fluminense. Ponte Preta, saiu pra fora. E o esporte brigou, esperou ele não ir pro exterior pra contratar ele. Isso eu acho um absurdo total. Mas sobre contratações, o esporte tem que contratar. O esporte tem a ciência que precisa de contratações. O esporte precisa urgentemente reforçar o seu elenco. E reforçar com qualidade. Importante. Reforçar, reforço, trazer contratação. Não é aposta, tá? O ficar tranquilo, Guilherme Falcão, pro torcedor aqui, é o ficar tranquilo até segunda ordem. Porque também ninguém aqui, todo mundo tá calejado. Todo mundo tá calejado e todo ano vem. Não, fique tranquilo. Isso porque o esporte vai se reforçar, o esporte está no mercado e quando vem, vem merda. Entendeu? E quando vem, vem contratações aquém do que o torcedor espera. Pra subir, vai ter que botar o negócio na mesa. Pra subir, vai ter que contratar. Pra subir, vai ter que pegar o rato e jogar pra fora. Entendeu? Pra subir, tem que ser decidido. Pra subir, pra conseguir o acesso, pra não passar mais uma vergonha do ano dessa gestão de Yuri Romão. Porque é vergonha sim, atrás de vergonha não ter subido. E a gente tem que ser, dar acesso ao que ele cese. A gestão até então, até segunda ordem. Até que eu sei, até que eu tô vendo pelas matérias de todo mundo, vem sendo boa a administração de Yuri Romão. Ele chegou realmente uma bagunça, o esporte. Ele chegou ao esporte e não tava nem com fruta no CT. Pra ver a situação do esporte. Mas agora não. O problema do esporte é, dentro de campo, que não tem sucesso. É pernambucano. Um em três anos, esse ano que ele tá. Dois, no caso, dois pernambucanos em três anos que ele tá. São dois finais de Copa do Nordeste e uma semifinal. Dois vices e uma semifinal. Ou seja, e dois não acessos. Então, o que pesa, pra qualquer diretoria de futebol, é não subir. Perder a levar quatro do Fortaleza. Veja o que eu tô dizendo a vocês. Levar quatro do Fortaleza, como um domingo retrasado. E subir pra Série A, em novembro. Nem pensem. A torcida vai estar maravilhada. Porque o que importa pro esporte, pra voltar a ser ainda mais competitivo. Mesmo na Série B, competitivo, né? Com vários clubes aí. Mas, pra ele voltar a ser protagonista, ele tem que estar na Série A. Ele tem que estar na elite do futebol brasileiro. Não tem outra coisa. Não tem segredo nenhum. E a diretoria de futebol do esporte, ela precisa assimilar todos os golpes que o clube levou no passado. Por causa deles mesmos. Por causa de Jorge Andrade, que pegou pelo braço de Anderson Moreira e achou que ele era avô dele. E o de Romão, que bancou. Tá certo? E vários outros. Augusto Carreiras, né? Que eu não sei se ele queria demitir, mas, por força de outros... Ele também gostava de Anderson Moreira. Ele viu o Anderson Moreira cuspindo o prato que comeu e ficaram calados. Porque se eu fosse diretor do esporte, quando ele dissesse aquilo, ele disse, me venha cá. Tu tá pensando que tu é quem? Sim, tu tá pensando que tu é quem? Tu ganhou o que na tua vida? Pra tu conversar merda aqui. É, porque ele conversou merda. Entendeu? Até hoje eu sou arretado, meu irmão. Arretado com o Anderson Moreira. Pelo que ele fez a gente passar. Pelo que ele... Pela arrogância e prepotência daquele ser. Ele não merece nem pisar na linha do retiro mais. Quanto mais passar pela frente. Entendeu? Então aquilo é... É... Assim... Eu... Enfim... Vou me estressar aqui. Tomar lá uns cinco remédios aqui do ano passado. É traumas. E é por isso que eu digo. O torcedor, ele não é obrigado a querer entender e a entender o que o diretor fala. Não. Todo mundo tá cansado. Todo mundo já tá assim. Exausto. De tanta promessa e nada cumprido. Tomara que esse ano... É o que eu digo a vocês. Vamos esperar. Pra ver quais são as contratações que eles vão trazer. Quais são os reforços que eles vão contratar pelo esporte. Aparentemente, pela confiança, são jogadores de um pouquinho... Eu quero acreditar, na verdade, né? Que são jogadores de altíssima técnica pelos que eles já contrataram. Como Vinícius Faria, Pablo Diego. Da UABT eu acho que deve ajudar durante o ano. Aguardemos, né, gente? Vamos aguardar. Porque o que a gente tem pra fazer mesmo é aguardar. Mas sobre o que o Guilherme Falcão falou é isso aí. Esporte tá no mercado. Tá bem mapeado aí. E vai trazer reforços. Vamos aguardar. Ralf Baterias. Ralf. É, meu filho. E Olinda Baterias também. Mas aqui tá Ralf Baterias. Fica em Jardim Paulista. Olinda Baterias. Fica em Olinda, né? Claro. Números na tela porque as melhores baterias estão aqui, tá? Números na tela. Você fala assim, ó. A Nicolás disse que vindo pelo canal dele, eu falo no nome dele aqui, tem promoção. Vá por mim e depois me cobre se não tiver. Promoção daquelas, tá? Instalação já é gratuita. Socorro na hora que tu quiser. Baterias pra teu carro nacional, pro teu carro importado, pro teu carro estrangeiro, bilíngue, trilingue, quadrilingue, quintringue, tudo pra você na melhor casa de baterias de Pernambuco. Lá no Instagram tu coloca Ralf Baterias ou Olinda Baterias e tu tem todo o dossiê, todo o conteúdo, vídeo de como é que eles trabalham, performance, conteúdo e ainda mais, marca da bateria, de onde vem, como é que eles colocam, todo mundo faz dadinho. Realmente é muito, muito, muito responsável a Ralf Baterias porque leva pra você o melhor que você pode ter, certo? Cheiro no coração, tamo juntão sempre, fique com o papai do céu, daqui a pouco a gente volta com muito mais vídeo porque aqui é meu, é teu, é nosso canal. Cheiro, deixa o like.